Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Vinícius Fernandes Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui é o noventista para falar de Moulin é isso ai galera, eu adoro Moulin e eu vou falar aqui de bonecas e de bonecos aqui estão os bonecos de Moulin vamos dizer assim, que são bonecos aqui e bonecas lá por causa do conceito né, aqui é brinquedo mais assim que até os garotos gostavam na infância eu tive todos esses aqui galera só que os que eu tive foram piratinhas são muito nostálgicos para mim, vejam só eu vou pegar aqui uma embalagem e vou mostrar para vocês a principal coleção olhem só essa é a principal coleção Capitão Li Shang tem essa Warrior Moulin vamos ver aqui será que eu tenho todos eles olha o Capitão Li Shang eu não tenho ele lacrado mas eu tenho ele aqui ali ele ali ó tem o capacete né, elmo né a espadinha e esse negocinho de atirar ali que tem na cena do filme tá completinho aí tem aqui essa Warrior Moulin tá ali ó ela tá lacrada e ela vem com Moshu aí tem aqui o Yao e o Yao e o Link né que estão ali ó eu não sei porque que eles colocaram no título desses Disney's nos outros não tem isso e até na embalagem tá aqui Disney's então é isso né, o Yao e o Link como eles são pequenos eles vêm juntos e tem aqui o Tin Po ali ó com balde que ele coloca na cabeça nossa galera essa coleção é só de fala então também tem aqui a a Maiden Moulin Moulin Donzela né só que eu não tenho ela dessa coleção aqui da Mattel pra mostrar pra vocês pra representar eu coloquei uma aqui do McDonald's galera que é muito similar e eu acho até mais de bonita que ela tem uma saia de tecido e ela vem com essa armadura aqui que ela meio que é uma mistura da Maiden Moulin com a Warrior Moulin que tem aqui ó que bota a armadura ó ali aí ela encaixa isso aqui aí fica assim né aí galera nem parece brinquedo de McDonald's né muito bom né não que os brinquedos de McDonald's não sejam bons mas ela tá no nível de boneco boneco mesmo assim parece que é brinde se botar lado a lado aqui tá pau a pau parece que é da Mattel e o último da coleção principal aqui é o Shen Yu que é o próprio aqui né então galera aqui esses brinquedos são todos de 1997 são do ano do filme Lacrados os brinquedos essa embalagem é muito bonita né e tem um Shen que a gente não viu na embalagem ali porque ele não é da coleção principal é uma outra versão dele né que não é essa aqui né que ele vem com cavalo galera tem alguns outros itens dessa coleção principal que eu não tenho aqui para mostrar olha eu acho que também tem uma molã que vem com o cavalo também tá atrás da embalagem aqui está a traseira da embalagem e vejam realmente ali tem a versão da molã de coquezinho ali né ela disfarçada de homem com o cavalo esses são os bonecos da coleção de 97 né nesse tamanho assim mais ou menos uns 14 centímetros 13 por aí e galera depois dos bonecos temos aqui as bonecas e vejam só o conceito da embalagem é o mesmo dos bonecos porque porque também são da mesma época do ano do filme de 1998 né primeiro veio Hércules ali 97 depois de Molã 98 e vejam só a gente tem aqui a Molã toda bonitona aqui ó olha olha o rosto dessa boneca galera muito bonito e aqui ela já treinando né olha só essa aqui já é mais assim vamos dizer luxuosa tem embalagem maior né e tem o Li Shang também né eu tô falando que são as bonecas mas aí tem ele aqui ele não é uma boneca bom nos Estados Unidos existe a palavra doll que serve tanto pra ela quanto pra ele esse aqui é vamos dizer assim é um doll que aqui no Brasil não tem é confuso aqui se falar boneco aí já é nesse estilo aqui né mas doll lá é como se fosse boneca e boneco e o que a gente chama de boneco aqui lá é figure ou action figure bom então essas são as dolls e tem mais dolls aqui né tem essas aqui que são da Disney Store né olha que bonita essa aqui galera essa aqui já é bem mais recente já é da época de agora já assim ó ela tá com essa roupinha aqui que é a mesma roupinha naquela do McDonald's antes de eu colocar a armadura né que eu acho que talvez seja a versão mais bonita da Mulan que é ela em casa ela normal né muito bonita mas essa aqui também galera olha essa ela maquiada né essa é muito bonita também muito bonita muito bonita aqui ó essas três aqui são perfeitas essa aqui também é muito bonita mas eu gosto mais dessas três aqui acho elas mais bonitas e aí tem a mais modernon na zona mesmo que é a da Hasbro essa aqui que é a mais recente de todas né já num estilo mais para as crianças de agora né as garotas de agora né que as mães que assistiram a verdadeira Mulan aqui dos anos 90 né não tem uma outra Mulan até hoje né sem ser a live action mas que assistiram na época né já as mães estão presenteando as filhas com as Mulans atuais assim já nesse estilo esses traços né ainda não lançaram um filme novo um desenho da Mulan com esses traços aqui mas galera ela é bonita assim bonita mas não tem esse charme aqui por exemplo dessa aqui e essa aqui não é antiga mas ela tá no estilo muito similar a essa aqui que é dos anos 90 ó parece até que é da mesma época essas três parecem ser mas cada uma de uma época diferente e essa aqui é da coleção Disney Princess então é isso galera eu misturei aqui várias coleções né tudo que eu tenho de Mulan né aquelas ali dali pra lá não são anos 90 e daqui pra lá é tudo anos 90 maioria aqui é Matel com exceção daquela ali que é McDonald's agora eu tenho uma surpresa pra vocês galera a Mulan que tava aqui em cima botei aqui pra baixo por quê? porque eu vou fazer o comparativo agora com os meus piratinhas de infância galera todos acabadinhos ó eu sou conhecido aqui no YouTube também além de ser um vendedor né por restaurar mas esses aqui eu não restaurei são os da minha infância que eu deixei do jeito que ficaram lá que eu brinquei bastante ó ficaram assim ó tenho até sem mão aqui então vamos vamos fazer aqui ó uma comparação olha só essa aqui né a Warrior Mulan vamos ver a diferença de um brinquedo original pra um pirata claro que o pirata tá todo acabado por usar mas dá pra ver a qualidade né olha só os detalhes né ó o material né coloração olha e olha e olha o Mushu né olha aquele lá o original olha o pirata nem pintaram ele aí tem o Li Shang né e olha só o original e o pirata claro que o original ele tá com tá completinho esse aqui tá faltando o Elmo tá faltando a parte de baixo da vestimenta dele né mas só pra comparar mesmo né claro que na época um desse aqui devia custar não sei na época em real quanto que era se era 30 sei lá esse aqui era 1,99 né dá uma diferença do caramba bom aí aqui temos né que eu falei no começo a Maiden Mulan né que é a Mulan Donzela que eu falei que só tinha piratinha né eu falei eu acho que eu falei e aqui a gente compara ela com a do McDonald's só que aqui ela tá com a armadura né deixa eu tirar aqui pra vocês verem porque ela é com a mesma roupa né a roupa daquela igual daquela boneca que eu mostrei que tem a roupa que ela fica em casa né aquela aquela que tá lá que tá lá ó aqui ó ali ó aqui essa aqui essa então temos três versões dela aqui né a boneca e essas duas bonecos não é confuso né essa coisa é muito confusa mas vocês já entenderam que eu quero dizer né e quando eu apontei aqui meu dedo tá sujo de tinta porque eu fico mexendo com restauração aqui tô sempre com a mão suja de tinta bom então aqui olha só tem o Tien Po Tien Po ali originalzão e piratão é bonitinho até ele é bem feitinho ó só tá todo marcado de tinta né que ficava no meu baú de brinquedos depois aí um boneco vai se esfregando no outro e com o tempo fica assim mas a gente vê facilmente que o material do original é muito melhor óbvio viu e aqui tem o Yao e o Ling né e aqui o Yao e Ling piratas a diferença das cores da roupa né legal né e aqui o Chen Yu que o original ele tem essa cara mais sombria né tem uma coloração de pele meio assim na pegada Tim Burton né e o pirata não tem a cara azul mesmo né a luva dele aí a mão que tem a luva do original é preta esse daqui é luva é verde e a outra mão eu perdi na infância né e o original ele vem com aquela ave ali tem a espadinha esse aqui também vinha só que era a ave era no nível daquele mochu pirata assim não era pintado a espadinha era praticamente a mesma coisa da original assim no valor que a gente poderia comprar coleção toda pirata a gente comprava talvez um original né talvez falando um pouquinho mais desse boneco aqui é engraçado que no filme eu via ele com essa cor aqui pelo menos principalmente né nas primeiras cenas que ele aparece e eu ficava pensando assim qual é a cor da pele desse cara ele tem a pele roxa ele é humano eu acho que muitos de vocês pensavam também aí depois a gente vê que é só um é um é uma coisa da direção mesmo do filme que é pra dar um clima mais sombrio nele mas depois a gente vê lá na frente quando ele pega mais iluminação assim nele que ele tem a pele normal né então galera esse foi o vídeo dos bonecos e bonecos action figures dolls etc seja como você preferir chamar de Mulan anos 90 que a maioria maioria lacrado piratinhas e originais né por muito tempo tava querendo fazer isso juntar tudo que eu tinha aqui no momento sobre Mulan e mostrar junto em um só vídeo galera é isso aí obrigado por assistir se gostou já dá o like comenta compartilha se inscreve no canal veja os vídeos antigos que tem muita coisa e acompanha pra ver os novos e veja a lojinha do noventista lá você pode comprar tudo isso que você tá vendo aqui e direto comigo você tem 10% de desconto é vai lá no instagram e manda um direct pra você poder ter esse desconto e galera só mostrando aqui vocês já viram bastante mais tem que ficar mostrando mais porque não dá vontade de parar de olhar esses itens né é a última passada aqui né e valeu